E aí pessoal, meu nome é Alife Aniço, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Alife Animais Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês por que suas galinhas param de botar Bom pessoal, devido ao que? Ao inverno O inverno pessoal, suas asas param de botar, mesmo que elas estão protegidas com lona Elas param de botar E o que também? A muda de pena A muda de pena elas ficam 4 meses, até mais ou menos E elas param de botar, só se você forçar essa muda e ela passa muito rápido Mais pra frente no canal eu vou ensinar vocês a como forçar essa muda Então é isso pessoal, então foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Fui!